Tudo bom, menino? Tudo! Tão vindo de onde nessa carreira, homem? Da cavalgada, homem. Da cavalgada, hein? É. Já tão vindo aí? Já, já tô vindo aí, já na frente. Ah, ó pessoal. Cavalinho bonito. É um podinho? É, um podinho, macho. É um podinho. Cavalo bonito. Seu nome, hein? Dudu. Dudu. Tudo bom, né, Dudu? Tudo. Tá certo. Muito bem. Isso é cultura, né, do Nordeste. Valeu, Dudu. Dudu do cavalo bonito, aí o cordinho aí. E seu nome? João Vitor. Valeu, João Vitor. Desejo uma boa cavalgada pra você, tá bom? Valeu. 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 É da tabela FN Quando falo o raio teme Olha o mano Martinho da tabela FN E do raio Aquele é É a dofa É lá na entrada Uh O Efe O Efe Jamba Tudo bem? Estão chegando né? A festa ta bonita né? Quantos cavaleiros Compadeceram essa festa mais ou menos? Rapaz eu não sei fazer a média não Tem muito vaqueiro Mas parabéns ai viu A vocês que estão organizando a festa Quem faz a festa é o povo né? Então meus parabéns, o destino é? Filões O acampamento foi onde? O acampamento foi na Lagoa da Cobra Valeu, boa sorte e boa festa tá? Boa sorte pra vocês Valeu aos vaqueiros e amazona, valeu E vocês tudo bem? Tudo bem Valeu, boa sorte viu? Valeu, olha pessoal Festa bonita É os nossos cavaleiros Os nossos vaqueiros do sertão Por aqui até o ex prefeito Zé Antônio pessoal Por aqui também participando Até porque ele sempre participa né Zé Antônio? Tudo bem? Boa tarde Boa tarde mano Participando ai da festividade né? Com certeza Você sempre faz a cobertura da cultura sertaneja Isso Participando do que a gente gosta Valeu e partilhar Os eventos da nossa região Valeu Zé Antônio Você sempre prestigia Você sempre padrocina né? Isso é bom Foi prefeito Sempre esteve presente e continua né? Com certeza mano Nós somos da terra E temos que participar ai pra estirar os nossos eventos Valorizar a nossa cultura Com certeza Valeu Zé Antônio Boa sorte ai Obrigado mano Valeu, muito obrigado Olha pessoal Ex prefeito Zé Antônio também aqui Participando e contribuindo né? Com essa festa dos meninos aqui Em Lagoa da Cobra Lagoa da Cobra Lagoa da Cobra O povoado Pilões Eu segui aqui Muita gente por aqui Muitos cavaleiros Tudo bom cavaleiros? Tudo bem? Tudo bem vocês? Tudo em paz? Ae, ae Tudo bom né? Tudo bom Participando também nessa festa aqui Ae, boa sorte Boa sorte Tudo bom você? Os vaqueiros ali ó Muita gente pessoal aqui Muitos cavaleiros É Roma É Roma É Roma Tá perto da fé Eita meu Deus do céu O que é que manda mais? Tudo bom E você veio de onde? Estamos na Cobra Estamos na Cobra Na Cobra aí ó Meu Deus do céu Vamos mostrar aqui Passar por aqui Todo bom menino Ele sendo aqui Passando no meio de escalada Enquanto ele não chega Manda aí uma estuadinha pra nós aí Aquecer O casal de uma menina Eu entrei em desespero Vendo o cavale a cela Me atraia de vaqueiro Além de eu vender fiado É triste o meu desespero Já acabei meu dinheiro Já acabei meu dinheiro E a morena eu vou levar Porque a mão vai bonita E eu não posso abandonar Qualquer homem se condena Com dois de uma morena Quando ela sai me beijar Parabéns por você Também contribuir com essa cultura Viu? Você vai sempre apagar dessa cultura Viu? Um beijo dando na boca Mudando em situação Deixa a dor sobre o corpo E a gente não pode nunca deixar o coração E eu como Da febre caloiva E o chupa chupa na limpa E jamais deixarei Deixar naquinha um dedinho A qualquer cavalgada que seja Pega o microfone para a arma Meu filho Muito obrigado Muito obrigado Para quem não sentiu paixão Não fique no desengano Que a necessidade obriga Quem não casa se amiga Que o mundo está se acabando Para ela meu filho Essa é a segunda cavalgada do Bozo Festa pessoal De Lagoa da Cobra Destino ao povoado Pilões Aqui no município de São José da Tapela No sertão de Aragoas Olha ai minha gente Aqui é cultura Aqui no nosso sertão Nosso nordeste brasileiro Tem do cavalo Tem do cavalo No city mas Oz Tem do Morro Aé A vaquei ba vaquei Tá filmando a vaqueira Mas quem vem no meio do caminho Vai botar na internet Tudo mesmo Ó, vaqueiro, ó, vaqueiro Ó, vaqueiro, secão Ó, vaqueiro, ó, vaqueiro Aê, pessoal Tá bonita a festa Ó, festa é bonita, pessoal No sertão de Aragoas Aqui é em São José da Tampera Ó, garoto Opa, garoto Ó, pessoal, aqui é no sertão Vai, vaqueiro, vai, vaqueiro E aqui vem de moto Vocês vêm de moto Tudo bem? Tudo bem, vaqueiro? Tudo bem, olha lá E aí, garoto, tudo bom? Aê, vaqueirinho Tudo bem, vocês? Ó, aqui o cavalinho Aê Tá vendo aí, pessoal? Tira foto do cavalinho Tira foto do cavalinho Tira foto do cavalinho Vai E aí, vaqueiro Tá chegando, vaqueirinho Vai, vaqueiro, vai, vaqueiro Epa, de olho d'água Das flores Vai, Manoel Tudo bem, rapaz Estão chegando, não é, não? Eita, festa bonita Epa Opa, garoto Vavaquei, vavaquei Estão chegando Aqui é cultura Zé Arnaldo Para aí Para aí Para aí O vereador Zé Arnaldo É pioneiro, rapaz Nessas festividades aqui E sempre contribui, né? Zé Arnaldo Para com essas festas De São José da Tapera Boa tarde Boa tarde, mano Boa tarde Eu vim do YouTube Da rádio É Tapera FM É muito importante, mano Essa cobertura que você faz Porque é a alegria do sertanejo O país vem passando por uma dificuldade Muito grande Com essa pandemia Mas hoje, graças a Deus A pandemia já está diminuindo E as coisas estão voltando a acontecer E a festa do sertanejo É a festa do carro de boi Como você faz cobertura É a festa do carro de carneiro Uma cavalgada Uma missa do vaqueiro E hoje nós estamos retomando As nossas festividades E Arnaldo Você promove a missa do vaqueiro Há quantos anos? A missa do vaqueiro A gente promove há 25 anos E a cavalgada há 20 anos Certo Então, se Deus ajudar Que agora Tiver tudo liberado Até o final do ano Dia 19 de dezembro Será a nossa cavalgada Da emancipação política de Tapera Certo É a vigésima cavalgada Da emancipação política Né Então, assim Só faço se tiver tudo liberado Mas se não tiver A gente tem alguma restrição Eu não faço a festa Mas se tiver tudo liberado Faremos a festa, com certeza Porque o nosso povo gosta disso Isso é uma tradição É uma brincadeira Amigos se encontram Famílias se encontram Se abraçam Eu nunca vi uma briga Numa cavalgada Em nome de Zito Vaqueiro Mano, muito obrigado Parabéns Parabéns ao Gilvaldo Pela sua cavalgada E dizer Que se Deus ajudar Que tudo esteja bem Dia 19 de dezembro Será a cavalgada Da emancipação política de Tapera Grande abraço Obrigado, mano Grande parceiro, amigo Vamos tomar cerveja Boa sorte Vamos lá Vamos lá Vou tomar cerveja agora Mais um menino Valeu, variador Zerdão Inscreva-se Obrigado.